Olá, muito boa noite. Viemos novamente trazendo informações do plantão Covid-19. E para começar, vamos com uma notícia a nível de estado. O governo do estado do Rio Grande do Sul divulgou um novo boletim com o total de pacientes confirmados de 20.864. Também o total de recuperados de 16.824. E os óbitos agora passam a ter 477 e em acompanhamento 3.563. E também aqui na nossa cidade, em Lagoa Vermelha, segue alertando para os cuidados e para o uso obrigatório de máscaras ao sair de casa. A gente volta a qualquer momento com mais informações do Covid-19, tanto na Lagoa FM quanto na Lagoa TV, em todas as nossas plataformas. E também eu volto amanhã aqui no Boa Noite Cidade, às 19 horas. Tenham todos uma ótima noite. Tchau. 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 Tchau.